Música 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 E isso, irmão, já vem de expressão Nunca vai morrer, nunca vai parar Nunca vai morrer, nunca vai parar Nunca vai morrer, nunca vai morrer Nunca vai morrer, nunca vai morrer Sou da perifua rei, sou da perifua rei 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 J.K., o sonho de esperança, amor A parte de quatro quintas, migração e revestência Um dia, tá quente, de toda parte Uma altura de raça, amor Meixaria com o cimento verdadeiro, instrumento Criado em maia, o mar de São José Cruz Daqueles pioneiros, da construção De uma rua incinerada, Nos talvez falando só, se lhe confoque Aqui é a capital do rock Que o diga é o nosso rock Saiu do clube de sol e tal, capitalizando Fazer história, para não acervar E o sucesso, você merece Pode, terceira capitão, meu mano Tamo junto, comunidade do rock Vem aqui pra você, time Quero ouvir, quando a pessoa vem Atitude positiva A todos os segores A todos os freaks Estamos morando Em Sobradinho 2 Eu quero que você, meu mano Primeiro dos Estados Unidos, pra cantar com a gente Tá gostando, Sobradinho 1 e 2 É isso aí, vou pra refrão, quero ouvir Hold it, come on Hold lá, hold lá, quero ouvir É isso aí, vou pra refrão Sobradinho 2 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 O que é isso? 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 O que é isso?